Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje é dia do seu programa favorito do YouTube Felipe Neto reagindo a Lucas Neto Hoje a gente vai ver o vídeo que é como se fosse a continuação daquele que a gente viu em que a Gi era a criança mais insuportável do mundo Ela interpretou a criança mais insuportável do mundo Agora parece que é ela que vai cuidar do Lucas Que deveria ser o curso natural da vida Porque o Lucas é muito mais infantil que a Gi na vida Na vida real, tipo na Disney, é ela que fica Lucas, para! Lucas, Lucas, volta! Lucas, você para de correr, Lucas! É assim na Disney, é ela que bota a rédea nele Então vamos ver o vídeo, não se esquece de se inscrever 30 milhões de inscritos, meu cabelo volta pro preto Então você tem que se inscrever e convencer todo mundo a se inscrever também Todos os seus amigos, toda a sua família, todo mundo, tá bom? E não esquece os quadros aqui do canal do cenário Que tá aqui em cima, não tá dando pra ver agora Só bem aqui, os 3 quadrinhos personalizados que você pode comprar O link tá no topo da descrição É só você ir lá que tá na pré-venda Comprando os 3 na pré-venda, o amarelo vem com o meu autógrafo, tá bom? Vamos lá, vamos começar Vai! Muito bem, eu sou o Lucas Muito bem, eu sou a Gi Me dá uma agonia essa quantidade de brinquedo, de pelúcia ali, mano Me dá muito nervoso, dá vontade de botar organizado Mas... Eu tenho problemas Dá vontade de pegar e botar em ordem de tamanho Eu tenho vontade de sair correndo e pular ali em cima É, eu sei, Bruno, você é esquisito E hoje eu vou contar pra vocês a historinha de dois irmãos Que resolveram brincar de babá Que brincadeira, legal Eu nunca brinquei de babá com o Lucas Vem aqui que agora eu vou te dar uma madeirinha Vem aqui que eu vou trocar sua fraldinha Isso nunca aconteceu Graças a Deus Que imagem que veio na minha cabeça agora Ih, parece o Pulga aqui, ó Ih, é Clãozinho A irmãzinha do menino teve que cuidar dele Tá preparada? Sim Então vamos nessa Era uma vez, dois irmãozinhos Muito bem, eu sou o Lucas Os roteiros do Lucas estão ficando difíceis da gente acompanhar Tá quase um inception Daqui a pouco tem que chamar o Leonardo DiCaprio pra atuar no vídeo, mano Muito bem, eu sou a Gi E hoje ela vai ser minha babá por um dia Eu vou cuidar muito bem de você Bebijinho Gi, que tal a gente começar o vídeo Indo lá na lojinha de brinquedos Comprar um brinquedo Que boa ideia, vamos Ué, mas é Que babá é essa que tá levando pro capitalismo? Vamos gastar dinheiro Eu não tô acompanhando o roteiro Era o Lucas e a Gi Lendo uma história sobre o Lucas e a Gi É, que agora é uma história dentro da história, Bru Sobre o Lucas e a Gi Isso Eu, hein, não é difícil de entender Você precisa até pespicar Você é pra compreender a profundidade dos roteiros do Lucas Neto Tá Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo, mano Olha a cara do Rony gritando Crianças Crianças Tenho doce Só eu tô com medo Tô um pouquinho assustado Veio a minha loja de brinquedos Uou Gi Olha quantos brinquedos Eu quero comprar Tá, peraí Isso é um brinquedo? Um carrinho de compras Rosa É um brinquedo? Serve pra quê? Pra você fingir que tá no mercado Dentro da sua casa Agora eu vou comprar um azeite de oliva Qual é o sentido? Eu não entendi também muito não Quantos brinquedos O pior é por que o Lucas comprou isso? Por que o Lucas, cara? O Lucas compra qualquer coisa Eu quero comprar esse daqui, Gi Lucas, a gente compra na volta Ih, já era Já era Se a tua mãe falar A gente compra na volta É o jeito dos pais dizerem não Só que eles não querem dizer não Por quê? Porque senão você vai chorar Você vai ficar emburrado Você vai encher o saco Então eles falam Não, filha Olha Vamos lá passear no shopping Na volta a gente compra E aí tu esquece? Eu tô esperando há 25 anos Há 25 anos eu tô esperando várias das coisas que minha mãe falava na época Na volta a gente compra Ah não Eu quero comprar agora Lucas, agora não dá Depois a gente volta Eu quero agora Vamos lá Tem muita coisa nessa cena pra ser analisada Primeiro, que vontade de dar um tapa na orelha de criança assim Mas não pode Por quê? Porque não é a minha criança Também não daria tapa na orelha se fosse minha criança Mas dá vontade Criança mal criada Mimada E birrenta Eu não suporto Eu não suporto, eu tenho problema Não adianta que eu tenha problema Agora eu quero voltar essa cena E eu quero que vocês reassistam Só olhando pro Rony Só pro Rony Não olha pra agir pro Lucas Lucas, agora não dá Depois a gente volta Eu quero agora Lucas, eu sou a sua babá por um dia E já falei que na volta a gente compra Mano, é muito bom, mano É muito malhação, cara É muito bom Tá bem Oi, vendedor Oi, tudo bem? Tudo bem E eu quero comprar Todos os seus brinquedos Todos? Isso é a vida real O Lucas hoje é assim Ele entra na loja e fala isso Eu quero comprar Tudo Eu também quero Mas você não tem dinheiro Ele tem Ele compra tudo É Sim Oba O quê? Lucas, é um exagero Comprar todos os brinquedos da loja Mano, esse vídeo é perfeito É realmente um vídeo da Gi pro Lucas É uma aula pro Lucas Mas eu quero todos Não Sim, eu quero todos eles Vândalo Eu vou pegar tudo Meu Deus Eu quero todos Eu quero todos eles Ele podia pelo menos tirar a barba Pra fazer essa cena Pelo menos Eu não tô pedindo muito Se alguém fizer um gif disso, cara Eu quero todos eles Eu só tenho uma dúvida Se ele fizesse isso com a tua mãe Ele tomava... Nossa A gente nunca fez isso com a nossa mãe Porque começava o... Mas eu quero... Ela só abriu o olho Era... A gente já sabia que era pra calar a boca Eu tenho um pouquinho de medo da tua mãe até hoje A minha mãe é uma poço de fofura de amor Mas ela dá um pouco de medo E ela fazia isso com a gente Então ela abria que arregalava aqueles olhos Ou falava Em casa nós vamos conversar Ah, já era Essa era a frase, amigo Que você falava Mãe, mãe Olha só Já parei de chorar Já me matriculei na faculdade Já tô super bem de vida O que a senhora quiser eu faço Com 4 anos de idade A gente fazia isso Porque era... Era terrível Dava muito medo Você continuar com esse jogo Vai ligar pra sua mãe E? Pra mamãe? E? Eita Não precisa Eu já parei Não falei? Eu nem tinha visto o vídeo É isso Caraca, mamãe rosa era dose Ah tá Vamos aprender uma lição Um menino tão legal como você Não pode fazer birras Mas eu só queria todos os brinquedos da loja Alguém precisa parar o Rony Alguém precisa parar o Rony Alguém precisa Parar o Rony Caso você não tenha percebido É bem rápido E é todos os brinquedos da loja Parece que ele tá fazendo libras Pras pessoas surdas, tá ligado? Poderem acompanhar o vídeo Então as pessoas que não escutam Tão vendo o vídeo pela cara do Rony Ele tá Eu não sei fazer sinal todo Nem tudo que a gente quer A gente pode ter E é muito feio chorar Pra tentar conseguir as coisas Será que só eu faço isso? Não, Lucas Muitas crianças choram no shopping Na rua Em qualquer lugar Pra conseguir as coisas E isso é muito feio É E no avião também Mas aí não tem idade ainda Pra controlar Mas é muito feio Eu sei que quando eu tiver filho E eu tiver que viajar de avião Eu vou julgar todo mundo Que julga meu filho chorando no avião Mas enquanto eu não tenho filho Eu julgo Tá bem, Gi Eu aprendi a minha primeira lição Muito obrigada, minha babá E agora eu vou brincar com o Rony Posso? Sim Então tchau, vendedor Mas é o Rony sua mula Ele é muito burro Ele não consegue ver que é o Rony O Rony parece um vilão do Scooby-Doo, né? Parece E eu não vendi nada até agora Eu tenho... Claro, você fica que nem um idiota atrás Ninguém quer comprar coisas com você Tem um sapinho E ele é bonitinho Oi, Rony Oi, Lucas Que tal a gente brincar? Sim Qual é o seu brinquedo? O meu é esse sapo aqui, ó Caraca, bullying com... Olha, bullying O meu é maior que o seu Isso acontece muito entre os homens Não sei porquê, cara Desde criança o menino já é educado Pra ter essa mentalidade do meu é maior que o seu Você tá tão errado É verdade Tá errado O Bruno sofre com isso até hoje Qual é a graça? O seu brinquedo é muito ruim Mas, Lucas Foi o brinquedo que minha mãe pode comprar O meu brinquedo é muito maior E muito mais bonito Só eu tô pensando coisa errada E o meu brinquedo com certeza é muito mais caro que o seu Que babaca Nossa, mano Isso, Gi Ensina pra ela ser um ser humano decente Lucas, eu não tô acreditando que você falou isso Mas, Gi Olha só o brinquedinho do Rony Que horrível Eu não posso, eu não posso, eu não posso ter filho Porque se eu vejo um moleque fazendo isso com o meu filho Imagina, o meu filho é o que tem o sapinho pequeno E eu vejo um moleque fazendo isso No dia seguinte Esse moleque ia acordar Ia tá só a cabeça do sapo dele na cama Com um aviso Do lado da cabeça do sapo de verdade Peraí, Bruno Limite Limite Eu ia arrancar a cabeça do sapão dele Ia botar na cama enquanto ele tava dormindo Ia deixar um aviso Esse é o primeiro recado Eu não posso ter filho Eu não posso ter filho Não tá sendo fácil ser sua, babá Mas se não tá fácil pra você Imagina pro Rony Caraca, mano Não incentiva esse tipo de atitude, Felipe Com esse brinquedinho Lucas Você precisa respeitar o próximo Para de rir do Rony Tá bem, tá bem Esse Lucas tá dando muito trabalho Rony A Gi tá sendo a minha babá por um dia E ela falou Que eu não posso rir de você Mas ela não falou nada Sobre rir do seu brinquedo Caraca, mano Eu tô com ódio um pouquinho Do teu irmão, Felipe Eu gosto muito dele Mas tô com um pouquinho de ódio Só tu? Eu fico imaginando minha mãe vendo esse vídeo Ela deve querer morrer Lucas, qual é a graça dessa vez? É porque o Lucas tava querendo... Não, 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 não É que o Rony contou uma piada muito engraçada Ah, tá, entendi Não, Gi Oh, mano, não pode Dá umas cascudos nessa criança Pelo amor de Deus Violência nunca resolve nada Isso, vai embora Não, não, não Ô, Rony Ô, Rony Esse seu brinquedo É tão velho Que parece que você comprou de um dinossauro Pô, isso é super valioso Pois é Lucas, você é tão gordo Que o teu relógio de pulso E o teu celular no bolso Tem fuso horário diferente Não usem essa piada Não usem essa piada Eu posso fazer porque é meu irmão Ouviu? Não, não usa Ele com certeza é da época do dinossauro É tão velhinho e pequenininho O meu é muito mais caro Oi, por que você tá rindo tanto? Quer saber? Chega! Ele tá rindo do meu brinquedo Isso aí, Rony Cagueta mesmo Tem que ser X9 nessas horas Tem que caguetar Cagueta pro pai Cagueta pro diretor da escola Cagueta mesmo Lucas, você não pode ser arrogante com seus amigos Mas hoje o meu brinquedo é muito mais caro que o dele E muito mais bonito Isso parece muito os playboys hoje em dia com um carro Que é tipo, que é tipo, ele usa um carro irado e tal Tem um carro caro e vai pra balada e vai não sei o que e tira onda com o carro dele Só que quem deu foi o pai Não é teu, irmão Ah, mas ele me deu e é meu Não Se tu não comprou com o teu dinheiro, não dá pra tu tirar onda com ninguém Não, mas é o seu trabalho pro meu pai, então é meu dinheiro Não Continua sendo o papai É dinheiro do papai Você pode ter Você pode ir pra balada com o seu carro Você só não pode tirar onda Porque você é um cocôzinho Lucas, você precisa... E ele também é maior Lucas, você precisa... E ele também é muito mais divertido Será que tem uma jaula pra esse tipo de ser humano? Muito errado? Chega! Você também não pode ser um menino mentido Isso é muito feio Do que adianta ter um brinquedo legal e nenhum amigo pra brincar? Ô, Gi Oi Quer saber de uma coisa? É verdade Você é uma ótima babá E eu aprendi uma bela lição Carinho de português, gente Já falei isso pra vocês Carinho de português é porrada na testa Eu tenho isso, o Lucas tem isso Porque a gente herdou da nossa avó Que era sempre assim Ai, tu estás tão lindo Estás tão lindo E você fica Vó, tira o anel pelo menos Meu Deus É natural mesmo, gente Sai sem querer Olha ele dando carinho na Gi Olha a cara dela E eu aprendi Só porrada na testa Uma bela lição Eu sei que eu sou demais Mas agora pede desculpas pro Rony Tá bem Tchau, babá Ô, Rony Caraca, até pra pedir desculpa ele grita Aí, eu até imagino os pais Com as crianças vendo os vídeos do Lucas Lidando com o grito todo dia Se os meus já são difíceis Às vezes eu recebo uns pais O Pimpão me mandou ontem Eu não aguento mais a tua voz Meu Deus do céu Meu filho tá o tempo inteiro assistindo Mano, é só gritaria Eu fico Pimpão, mas Pelo menos ele tá calado Pensa, ele podia tá gritando Eu tô gritando Mas o teu filho tá calado Olha que legal Dá um fone pra ele Isso, dá um fone de ouvido Eu aprendi a lição A Gi me ensinou Que eu não posso ser Barbante e sentido É arrogante e mentido É isso aí mesmo Eu não tenho maturidade pra ser espiado Agora que eu pedi desculpa Você aceita elas? Aceito Mas não vai mais debochar do meu brinquedo Não vou E quer saber de uma coisa? O quê? Tive uma ideia Que tal a gente juntar os brinquedos e brincar junto? Toma o meu, eu te empresto Então segura o meu Uou E assim Que brincadeira divertida Ficar batendo um sapo no outro, né? Menino aprendeu várias lições com a sua irmã Que foi babá dele por um dia Eu adorei o vídeo de hoje E você, Gi? Eu amei! E também aprendemos várias lições hoje Gente, não devemos fazer birra Não devemos chorar pra poder conseguir alguma coisa Isso vale pra adultos também Não podemos ser crianças arrogantes e metidas Isso vale pra adultos também Isso vale pra adultos também O vídeo é pra adultos Mas não foram só essas lições que a gente aprendeu com o vídeo de hoje, não Não devemos fazer com os outros o que a gente não quer que faça com a gente Jesus falava muito coisas assim, cara Ele era um cara muito legal Os seguidores de Jesus tinham que seguir mais do que ele falava, né? Seguem tão pouco Então é isso, gente Aprendemos várias lições no vídeo de hoje Não apenas pras crianças, mas pros adultos também Não podemos ser barbantes nem sentido Não podemos usar carro que o papai deu pra tirar onda com os outros Nada do que teu pai te dá você pode usar pra tirar onda com os outros Se a tua riqueza vem toda do papai Não tire onda com ninguém Na real, não tire onda com ninguém Não importa de onde venha seu dinheiro Mesmo que seja seu Você conquistou todo o dinheiro Você tira onda com os outros Você é um babacão Então esse foi o ensinamento do vídeo de hoje Se inscreve no canal Deixa seu like E os quadros aqui em cima estão lá Você já sabe www.filipeneto.com.br Barra quadros Na pré-venda Quem quiser comprar os três Na pré-venda ganha o amarelo com o meu autógrafo Tá bom, galera? Um beijo bem grande E tchau!